Música Adoro fazer hora extra de graça! Como eu adoro doce sabor de giló! Entrem logo antes que a gente veja vocês! Bob Esponja, você vai preparar um jantar bem elegante pra mim e pra senhora Puff! Eu vim preparar do seu sirigueijo! Calça elegante para um jantar elegante! Ha! O Bob Esponja não sabe fazer nada fora aquela sola de sapato cebosa! Ele não é um gourmet como o moá! Não é não! Eu sei fazer comida chique! Uma vez fiz um hambúrguer de siri com três pães! Bem observado, Lula Molusco! Por isso vai usar os botes nos quais se gabou para supervisioná-lo! Tudo bem! Pérola, você vai servir a comida! Mas papai, eu planejei ficar no celular essa noite! Ah! 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 Ainda não está à sua altura! Ah! 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 Ainda não está à altura de uma dama elegante! Não precisa ser perfeito! Eu só quero comer alguma coisa! Ah! Tudo bem! Então eu vou ver como está o prato principal! Ah! 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 É melhor vocês dois fazerem alguma coisa gostosa ou será uma despedida dupla! Então seremos despedidos por sermos despedidos? Quer dizer que estamos contratados! Ah! Ah! E agora despedidos três vezes? Não! Só façam alguma coisa comestível! Ah! O que é isso? Olha! Isso aí está parecendo gostoso! Viva! Viva! Não! Ah! Não! Guerra de comida! Ah! Masse. Ah, meu esposa. Ai, ai, get, 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 get. Oh, oh. Ah, oh. Eu vou checar a qualidade, meu amor. Tira a mão da minha comida. Agora. Estofamento. Aquilo não é comida. É o Bob Esponja. Temos que pedi-la. Aonde você vai com o meu jantar? Segura, Lula Molusco. Não, não quero nem saber. Gretto. Gretto. Aaaaaaah! Gretto. 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 Eita. Estava delicioso. Fizinha, eu não sei como falar isso, mas... Você engoliu o Bob Esponja! Ei, uma vela! Ah, minha barriga! Acho que agora você vai ter que jogar o Bob Esponja fora. Por favor, me leva para o médico. Está servido! Três pães. Ficou perfeito. Mas ainda estou com fome.